Uma flor no meu cabelo acabou te apaixonando Dia e noite, noite e dia eu estou sempre te amando O meu coração late, não é cristal e vai quebrando Na partida das maracas só pra ver você bailando Ai, ai, pega minha cintura, quero ver você mexendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Ai, ai, pega na cintura, quero ver você mexendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Swing baiano, pan-americano Uma flor no meu cabelo acabou te apaixonando Dia e noite, noite e dia eu estou sempre te amando O meu coração late, não é cristal e vai quebrando Na partida das maracas só pra ver você bailando Ai, ai, pega na cintura, quero ver você mexendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Ai, ai, pega na cintura, quero ver você mexendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Ai, ai, pega na cintura, quero ver você mexendo Ai, ai, pega na cintura, eu estou quase morrendo Swing baiano, pan-americano 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 Swing baiano, pan-americano